A Polícia Federal está fazendo a terceira operação do mês contra quem financia o garimpo ilegal no estado de Roraima. Investigações apontam que o grupo movimentou mais de 270 milhões de reais no território Yanomami. Discussão urgente, hein? Carol Queiroz, é quem chega com o assunto pra gente. Oi, Carol. É isso, viu, Elisa? Olha, os agentes da Polícia Federal cumprem três mandados de busca e apreensão contra empresários, além do bloqueio de bens. As investigações tiveram início depois que uma denúncia anônima apontou que um empresário do ramo de materiais de construção do estado de Roraima, o proprietário desta loja, estava utilizando a empresa para movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa. Bom, segundo a Polícia Federal, as análises das transações dos envolvidos apoiaram as suspeitas. Um deles teria movimentado 162 milhões. Outro suspeito, cujos rendimentos declarados eram de apenas 40 mil reais, teria movimentado em suas contas mais de 12 milhões. No total, os investigados do esquema teriam movimentado 271 milhões em um período de quatro anos. Essa é a terceira operação da Polícia Federal no mês de fevereiro contra a ação de suspeitos de financiar o garimpo ilegal em Roraima. Volto contigo, Elisa.